Na Alemanha eles são uma cultura muito diferente do Brasil, né? No Brasil a gente é muito focado assim, tipo, o cara tá lá trabalhando. Na Alemanha eles são focados em resultado, então... Ah, não tem esse... No Brasil, qual que é o lance? Seu horário é às oito, você chegou às oito e quinze, teu colega tá ali... Hum... Oito e quinze, hein? Ó, patrão tá de olho! Cara, a Alemanha ninguém tá nem aí pra isso. É, meu... A Alemanha, eu tinha que trabalhar, não podia fazer mais que 35 horas semanais. E não só eu, era assim, desde o porteiro até o presidente, tipo, não importa o seu cargo, entendeu? Lá dentro, minha chefe, os estagiários, todo mundo era 35 horas semanais. E aí, eu podia fazer às vezes nove horas num dia, cinco horas no outro. Ninguém ficava me supervisionando, sabe? Minha chefe não ficava em cima de mim. Então, várias vezes eu conseguia tirar quinta e sexta de folga se eu entregasse tudo. Porra! Então eu falava assim, bom, você entregou tudo, vai fazer o quê? Vai vir aqui sexta-feira fazer o quê na minha frente? E a Alemanha é bem direto, né? É, não, direto pra caramba. Eu tava lá num dia, tava aí, minha mulher, assim, passou um casal de alemãs, e eu falei assim, você pode tirar uma foto minha? Ele falou, não, e seguiu reto de boa. Não! Lute, eu tô ocupado! Aqui no Brasil, a gente fala, não, cara, eu não posso, que eu tô atrasado. Você ia dar milhões de desculpas. Ou então você ainda ia parar, ia tirar, tá boa, quer que eu faça outra? Não, não, você ia tirar foto, mas se você não pudesse mesmo, você ia ficar tão sem graça. Justificativa ainda. O cara falou, não, de boa, cara. Não, não, é igual o trabalho, alguma coisa que eu tinha que entregar, sei lá, uma apresentação. Nossa, eu lembro muito bem, aqui no Brasil é tipo assim, ah, Estevam, olha, ficou legal, cara, mas se eu pudesse arrumar isso, a última página, a primeira, o meio, o fim, no caso, tipo, tudo, eu agradeceria. Na Alemanha é tipo assim, ó, uma bosta, você tem até as 18 pra me entregar, tá bom? Na minha mesa, tchau. E tá ótimo, sabe? Sem nenhum rancor, sem ódio, é direto. Exato, cara, o pessoal não fica magoado. E o alemão, ele meio que gosta disso porque faz fluir, sabe? Eles não levam pro pessoal, o que é no trabalho é o trabalho, pô, tá errado, você somou errado, você colocou errado, a cor tá errado, tudo errado. Eles são assim até na hora de escrever as palavras, eles juntam tudo numa mesma palavra. Juntam tudo numa mesma palavra, cara, é bizarro. Mais roms, guys, namens, tem. Cara, é, é, é... As placas de lá são uma coisa absurda, cara. É, e as palavras, de fato, eles vão formando no alemão, juntando coisas, sei lá, por exemplo, hospital, é krankenhaus, que é a casa do doente. Aí, tipo, é ambulância, krankenwagen, que é o vagão do doente. Eu penso, Arena Corinthians, estádio, estádio, hospício, aqui só tem um bando de louco. Eu falo isso porque, cara, eu tava numa estrada lá, era estrada alta da floresta negra. Cara, a palavra virou... E é uma palavra só, eles não conseguem, não, espaço. Vai, vai, estrada, como que é, estrais, é... Estraça. 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 É, flore... O negro é... Estrais. Como que é, estrada alta seria, estrada alta da floresta negra. Eu acho que é... Rohr... É, Rohrschwarz... Schwarzwald... Estraça. É. E deve ser tipo uma palavra só, né? Não, é uma palavra só. É uma palavra só. Cara, você via na placa assim, você fala, meu, aquele monte de consoante lá, os caras jogaram, o cara teve um AVC na hora de teclar o negócio assim, ficou tudo... Teclou tudo, enter, vai ser o nome da rua, vai ser o nome da estrada, cara. E você aprendeu a falar, cara? Cara, eu aprendi, eu sempre amei muito... Não é difícil? Muito idioma, é difícil pra caramba, eu acho que foi uma das línguas mais difíceis de aprender. Mas eu sempre gostei muito, sempre fui muito autodidata. Eu sempre achei que pra viajar o mundo, né, desde criança eu queria muito viajar o mundo, eu sabia que se eu não falasse outras línguas, eu não ia conseguir. É. Porque... Sabe quem pensava assim? Indiana Jones. É mesmo? Você nunca assistiu o Indiana Jones? O pai dele falava assim, aprenda a língua dos locais, cara. Que massa. E ele tinha esse negócio, sempre tenta aprender uma... Isso, é massa, porque faz toda a diferença, a língua do local. Mesmo que você não saiba, você tá se esforçando em falar... Total. Veio aqui o Olivier, ele já falou isso, né? O cara te recebe de outra forma. Não é que o francês é mal educado, é que, pô, você tá lá na França, você não se esforça em falar francês, vai falar inglês, tenta falar alguma palavra, pelo menos assim, um obrigado, um por favor, dá licença. Cara, é igual quando um gringo vem ao Brasil e ele fala assim, hola, com licença, tudo bem? Você fala, ah, que gracinha, deixa eu ajudar esse gringo. Agora se o gringo já chega metendo um inglês, exato, hey man, I have to go here, round, round, aí o cara fala, ô, peraí, dá uma segurada, entendeu? Então eu acho que isso ajuda muito, então tá na Alemanha, usa lá um limãozinho, pá, mesmo que só fale umas palavras básicas, eu falo isso muito pros viajantes, né, como eu chamo meus seguidores. Tem que aprender. Quando eles vão viajar, aprender pelo menos as palavras-chave, sabe? Obrigado. Obrigado, tudo bem. Desculpa, hello, desculpa. Eu aprendi a falar, agora não lembro mais, era cama dupla pra pedir, pra chegar em hotel se tinha cama dupla, chuveiro, essas coisas, tudo, eu aprendi a falar porque, cara... Isso é muito útil.